Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Será abençoada Será abençoada Minha descendência Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Vamos orar Onde está agora é as famílias Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite Por aquilo que Ele fez E pedir a bênção de Deus para as nossas famílias Olhe homens Homens Nós somos Diante de Deus Diante da palavra de Deus Sacerdão do lar A responsabilidade é nossa Para o bem ou para a mal da família A primeira responsabilidade é dos homens E nós precisamos ser homens mesmo de Deus Homens que pagam o preço Homens que realmente também dão o exemplo E nossas crianças aprendem Por aquilo que nós praticamos Muito mais que por aquilo que nós falamos Não adianta falar uma coisa e dizer outra Mulheres Que sejam sábias Que sejam aquelas colunas do lar Que edifiquem Que ajudem o marido em oração Saibam que nós homens Somos meditados Sabe E por isso o Senhor Criador Ele fez vocês Fez as mulheres Para serem auxiliadoras Para estar ali orientando Ajudando Tem que haver amados irmãos Há um dia no lar E esse provavelmente será o tema Da nossa próxima palestra Agora em dezembro A unia A família Os casais Para que assim possamos A cada dia Viver bem O objetivo de Deus para as famílias É que as famílias Vivam bem na presença dEle E nesse momento nós vamos orar Eu não tenho que planejar Fazer a sua missão E depois eu oro pelo alimento Mas vamos orar pelas famílias